Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KFARLEGUDU E como eu não tinha gravado a arena, né, depois da atualização Como vocês podem ver já aparece aqui a quantidade de pontos É, quantidade de pontos não, aparece outras informações aqui que eu achei que meio que polui a tela Mas fazer o que, né? Pelo menos se você estiver na mesma guilda Você consegue ver aqui qual que é a equipe e qual que é o lugar que a pessoa se encontra Eu fiz a primeira batalha ali e eu fui pra 749, né, no ranking de prata, alguma coisa assim Não tá dando pra ver os personagens do outro lado lá, não sei porquê Acho que é porque tá assim, ocultar, né, aqui ó, ocultar unidades, né Tá vindo assim configurado, acho que pra tentarem diminuir o lag, né Mas acho que não vai ser muito bom Não sei se eles estão deixando com relação às equipes meio que próximas Pra... como é que eu posso explicar pra vocês Não tão fortes ou se vai ser justamente por ranking É a questão do... das batalhas, certo É... como assim, né, vocês devem estar se perguntando Bom, esse daqui... Não sei o ranking do pessoal de lá, mas eles parecem ser fortes Vamos ver aí o que dá pra fazer aqui O que dá pra fazer mais ou menos nessas batalhas E tá muito lagado ainda, então não sei se aqui eu tô fazendo um desfragmentador durante a arena Então não sei se é... se é minha internet que tá zoada Ou se realmente é um problema... é um problema, né, no servidor Evento do quê? Por favor, não acredita em publicidade de diamantes mais baratos Caso detectamos operações de chargeback à sua conta Corre risco de ser bloqueada Ah... então assim, ó Tô na equipe de ferro Não... não aumentou, ó O lugar que eu tô na equipe de ferro continua o mesmo Então... que estranho, né Porque foi a primeira... só hoje que eu resolvi fazer a arena Até então não tinha qual ranking que eu tava, certo Não sei se atualiza, se até o final da arena isso vai modificar, etc Mas vamos aí Vai ser um vídeo bem demorado, vai ter lag É... eu não sei... eu não tô conseguindo deixar as tropas aqui sem ficarem ocultas Toda vez que entra ele oculta automático, acho que pra evitar o lag Mas tá vindo um pessoal, assim, bem fraco, pelo menos nessas três primeiras partidas aqui Eu não sei como é que tá sendo separado, tá Então vamos... vamos ver aí Eu posso talvez pausar aqui o meu... meu desfragmentador Porque... vamos ver se dá uma melhorada aqui na velocidade Ou não, né Acho que não vai fazer diferença Enfim Ó, agora acho que já na terceira, ó Já não... já não mostra mais as tropas aqui na... na tela Pelo menos... pra carregar ainda tá... tá complexado Na tela da Miss, como tá oculto, ó Ele tá... tá muito bugado, cara Mesmo querendo mostrar ou não Então... o lag... deu uma diminuidinha Mas eu não reiniciei o Legend antes de fazer arena e nem vou reiniciar Então uma dica que eu dou pra vocês é isso Fechar o Legend Online e ver se não tem ninguém na sua... na sua... rede, né Na sua casa fazendo download ou alguma coisa do gênero Esse negócio aqui de ser pronto, dono da sala, tá meio estranho Preparado aqui, poderia ter ficado mais aqui em cima, acho que ficou meio porcaria Ou aqui dentro, né, do quadrado Sabe, tipo... ficou bem em cima do nome aqui, ó Meio bosta, né, cara Mas fazer o quê? Ou aqui embaixo mesmo, aqui, ó Poderia colocar aqui, assim, preparado Três de quatro Acho que eu... que eles não pensam quando eles vão fazer os negócios Talvez por causa de tela cheia fique melhor, né Pra... pra jogar, sei lá E continua bugando o botão ali, né, cara Infelizmente Esse cara aqui, ele tá cego, que ele não leu o filha da puta pra tirar a porra da moda Caralho, eu tenho uma raiva de gente sim Ó, continua oculto as tropas, então... vou deixando assim mesmo Acho que não vai fazer diferença Então, ó, as primeiras batalhas aqui Não mudou nada, a arena continua a mesma porcaria Mesmo lag, mesmo pessoal muito forte É... pensei que tava separando por ranking O que mais? A gente ganhou três ou quatro seguidas e agora a gente vai perder uma Pô, vamos forte pra cacete Milhões de danos aí, ó Aí já era Ai, ai Não modifico nada Continua o mesmo... Mesmo problema com relação ao... A... A... Apanhar e... Não dá pra ver ninguém, ó Ocultar a unidade Você tá louco, cara Mesmo assim, tá todo mundo cinza, cara É muito bugado Eu tô apanhando, mas eu não morri ainda Eu tô com 200 de vida Ah, agora morri Então, continua bugado, mano Legend, quanto a isso, não conseguiram melhorar, né Eu acho que foi uma invenção meio burra deles ter colocado a arena pra muita gente, cara Ah, mas tinha gente que ficava fora Né, que... Que era sempre três pessoas, né Que faziam o esquema da arena Mas o problema é, tipo, o poder, cara Eles deveriam juntar e fazer um algoritmo que medisse as pessoas que tão buscando Ou por poder, ou por ranking, né Pra dar chance de pessoas do mesmo... Da mesma questão de poder se enfrentar e que vencessem por... É... Habilidade, entre aspas Porque aqui eu acho que... Puxa muito pra quem... Clicou no mesmo... Na mesma... No mesmo momento E eu acho que... Faria pelo ranking também Se fosse eu, o programador Tipo, ah, a pessoa clicou Ah, então procura aí quem clicou ao mesmo tempo, sabe Essa é um jeito bem... Bem fácil de programar Ah, procura aí Quem... É... Tem o poder parecido e clicou Quem clicou e tem o poder parecido Ah, esse daqui é o poder... Tem diferença Não Esse daqui também não Sabe Mas, enfim, né Senão fica pessoas muito fortes Procurando outras pessoas que estão muito fortes também É... Pessoas muito fortes E eles encontram pessoas muito fracas Tipo, muito, muito, muito fracas Eu queria ver se... Se tem alguma opção aqui pra... Pra modificar, né Pra ver se dá pra tirar ali as pessoas que... De ficar oculto toda hora, sabe Que toda hora... Fica alguém... É... Cinza, né Tipo, bug Mas, enfim... Mas, enfim... Acho que faltam... Nossa, faltam muitas batalhas ainda Talvez essa seja a última arena que eu faço É... Gravando o Legend of OEI Porque eu pensei que tinha mudado alguma coisa Mas eu vou encerrando o vídeo Quando chegar uns 10 minutos Certo? Sei lá, poderia ter aqui, ó Nomes, ó Visualizar ilusão do combate Negar solicitação de amigos Não sei o que é ilusão do combate Mas, enfim... Não sei o que pode ser isso Não sei Tá oculto as unidades lá Não sei o que é isso Talvez seja os pontos Eu não sei Morreu Eu acho que foi sorte O amarelo continua a mesma coisa E a equipe aqui de... Esse negócio da equipe de ferro aqui Não mudou em nada Caraca, mano Cara chato Parece que tá com uma máscara no rosto Tudo bugando o rosto do cara A cabeça tá fora da... Ah, é verdade Todos tão com a cabeça Com a profundidade A cabeça do personagem parece que tá mais à frente Acho que no vídeo vocês não vão conseguir reparar isso Mas dentro do jogo parece que tá... A cabeça do personagem não faz parte do... Do corpo, tá ligado? Tipo, o desenho foi mal feito É, ele espera Daí ele... Ó, tá sem ocultar unidades Vamos ver se ele vai ocultar sozinho Ou se ele detecta que tem só uma... Vamos ver aqui o que acontece Ó, o cara aguentou o ataque de todo mundo Esse cara é forte, hein? Ó, louco, bicho Ó, ocultou sozinho Quando tem muito dano na tela Ocultou sozinho a unidade lá Tá vendo? Acho que isso é um outro porém Talvez um... Não um problema Mas acho que é outra porcaria que eles colocaram Que o algoritmo... Ah, tem muito dano na tela Então vamos ocultar Aí, fudeu, né? Se não ver a vida da pessoa Se não ver... O que que a pessoa é Aí, lascou tudo Terminar de fazer essa porra dessa arena aqui Já era, cara Não vou doar minha conta pra ninguém Se o pessoal fica aí Acho que é isso Não tem muito o que fazer da arena Eu vou terminar essa daqui Só pra finalizar aqui E daí já era, galera Vamos tirar o oculto anidário Vamos ver se vai formar algum dano aqui Que oculto sozinho Então as batalhas continuam iguais Não sabem como que funciona o algoritmo Talvez por questão de cliques mesmo Como sempre, né? Ó, já ocultou Tem muito dano na tela Oculto as pessoas Ah, que bosta, né? Enfim É isso Até o próximo vídeo E fui Vamos ver se vai ganhar aqui Se você gostou do vídeo, curta Se inscreve no canal Tem um vídeo de outras coisas Agora jogando Clash of Clans Ou Legend Online Pra quem não sabe Ele é Pay to Win Onde você precisa pagar Pra participar de alguns eventos É muito voltado a isso O pessoal tava querendo jogar League of Angels 2 Mas, cara Eu já avisei pra todo mundo É o mesmo É o mesmo padrão, cara Já vi um vídeo De um cara lá Que ele já gemou Já gastou diamante Ele falou Ah, gente Tô aqui Vou gastar uns diamantes aqui Pra pegar um Um personagem aqui Pro meu time Não sei o que Não sei o que Isso no League of Angels, cara Porque parece que o Que o League of Angels Dois Ele tem mutaria Ele tem poder de combate Né, que é o Battle Hating Ele tem diamantes Ele é igual Mesma coisa, cara Com Legend Online Só que a diferença É que você Batalharia Com uma Com uma equipe De campeões Assim Com uma equipe De heróis Uma equipe De Yanjar, sabe E não necessariamente Com o seu personagem Principal Não com o seu arqueiro Mas eu não vou falar muito Eu não entendi direito Como que é League of Angels Achei um pouco pesado Achei os gráficos diferentes Se o Legend Online 2 For modificar O VL3 E etc Porque Cara, a base é o mesmo Page to Win Entendeu Mas a questão gráfica Assim É bem mais É Renderizado Né Isso pode dar Um problema maior Pra pessoas que não conseguem Ter um computador bom Mas Enfim, cara Não joguei Não tenho interesse Não sei se o Artune Dá lag Pra quem joga Pra quem foi Pro coisa Se você quiser jogar Jogue por sua conta e risco Mas é só Mais um jogo Page to Win O pessoal tava falando Do Clash of Clash Que é Page to Win Tem gente que coloca Cache Usa mod Hacker Não sei o que Cara Tem pessoas que jogam Há um ano Há um ano e meio E Tem muita gema de graça Sabe No jogo Depois que você pega Um level alto E etc E De Clash of Clash Assim eu não vi O porquê que o pessoal Fala Ah é um jogo de cache Cara Não precisa Entendeu Tem gente que realmente Vai querer gastar Em qualquer jogo Sabe Mas lá você consegue Jogar tranquilamente E evoluir Todos os recursos Sabe Claro É um jogo Que você precisa De tempo Mas você consegue Agredir ou alcançar Uma pessoa Que foi cache No passado Entendeu Ela não consegue Se estabelecer Por muito tempo Na liderança Porque o jogo Ele não tem Travas Sabe Tipo Ah só essa pessoa Pode É Ficar fodona Só com o gema Se você ficar ali Não tem nenhum evento Dentro do jogo Assim O evento Não tem que nem aqui É Ah gasta 20k De diamante Pra você pegar Os prêmios Sabe Tipo Os eventos retardados Desse que faz você Gastar dinheiro Entendeu Oh mas que merda Esse negócio De ocultar unidades Cara Caralho Já tá travando aqui E essa porra Ainda fica ocultando Os bichos Nossa cara Eu acho que esse cara Não vai conseguir matar Ué Tá em área agora Esse X Caramba mano O X do 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 Vocês viram isso O X deu dano em área Ou eu tô muito louco Cara O X do Hércules Dá dano em área Não sabia Ou é uma passiva Ó Essa daqui Eu sei que dá dano em área Mesmo Mas O X que ele deu Anteriormente Deu dano em área Caralho Não sabia disso não Cara Modificaram em enjar Pra Pra Pro povo voltar A usar ele Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidão Bom Vocês Quem já saiu Do negócio Já saiu Beleza Eu Vou ficar aqui Só pra ver aqui Vamos ver Tá muito lagado Cara o jogo É Cadê Aqui ó Ó Trovões Causa Despertamento Em inimigo aleatório Ué Não tem nada Com o daniário Aqui não Cara Aumenta Blá 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 Olha que estranho Eu hein Deve ser alguma Alguma loucura Haha Ué que parcaria Não funciona Tinha uma habilidade Do Do Arcus Que eu queria pegar Que era do Na época Né Há uns anos Atrás Que era a habilidade Dele Dele Diminuir a resistência Da pessoa Porque ele daria mais Dando A resistência De foco Bom gente É isso Eu vou fechar Aqui o vídeo Por enquanto Deu 15 minutos E só estou fazendo Isso daqui Pra cumprir a tabela E porque hoje é feriado Também Senão eu nem estaria Jogando essa merda Beleza Vou terminar de passar O desfragmentador Aqui na minha máquina Bom jogo Boa sorte pra todo mundo Se inscreva aí no canal Vejam Assistam outros vídeos Também de outros jogos Do canal E acho que é isso Por enquanto Não modificou nada Na arena Continua a mesma porcaria Muita gente Agora a tropa oculta Eles acham que Ocultando a unidade Vai melhorar A questão do lag Na arena E não sei Como vai funcionar A premiação Semanal Se eu vou conseguir Subir aqui Porque A princípio Hoje Eu só consigo jogar No feriado Eu trabalho pra caramba E é isso Beleza Então até o próximo vídeo E fui Nessa derrota Aqui Tomara que ele ganhe Mas vocês não vão saber Ocultando a unidade